Vem se eu, que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, buscando de Deus ninguém impedirá. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Mas nos planos de Deus ninguém impedirá. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos seus planos pode se frustrar. As rodas só que vem a mim Cantando sobre as águas Estarão no bala Vem para o tempo Sou eu no mundo do tempo Sou eu no caminho Sou eu no mar Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá